Tô caverna aqui O que palácio? Meio não? Se tu pra antes Se for Izequiel eu vou matar o primeiro Matei o primeiro Passou outro pra direita Tô cego Tô cega Mais um caverna Luton é tão gordo que a foto 3x4 dele é tirada por um satélite Troca de arma aí Palácio esse Tô caindo Vou bagar uma aí Esquece o estourado Cara é mó bom né Esquece não tem reforos Não tem nem o que falar Peraí Melhor do Brasil agora É só É só É só